Música Você procura um lugar que une praticidade e preço justo? Então conheça o Super de Novo e saiba onde fazer as suas compras sem sair de casa. Mantendo uma tradição de 20 anos no mercado, o Super de Novo se destaca por oferecer aos seus clientes um completo mix de produtos, como frios, carnes, cereais, bebidas e hortifruti, com frutas e verduras sempre frescos e selecionados. Com foco no atendimento de excelência e na satisfação do consumidor, a empresa decidiu inovar e recentemente criou um espaço online que oferece aos seus clientes a comodidade de fazer suas compras sem perder tempo. O cliente tem o supermercado na palma da mão e pode fazer o pedido na hora que quiser. Basta acessar o site, fazer as compras e agendar a entrega dentro do horário de funcionamento da loja física. No Super de Novo Delivery, o pagamento é realizado no ato da entrega, podendo ser dinheiro, débito, crédito ou cartão alimentação. A empresa prioriza a qualidade e o preço justo, além dos produtos selecionados e embalados de um jeito especial. Então acesse o site e aproveite as vantagens.